Inscreva-se em Ketons e divirta-se pra valer! Pry Babies, Pry Babies Magic Tears O mundo faz amizade e aventuras mágicas Pry Babies Bat Baby Bat Baby é incrível! Ele é o bebê mais poderoso do universo! O Tornado Atômico! O Giro Local! É! Me dá uma carona, por favor! Claro, Candy! Você tem poderes! Você deveria ser uma super-heroína e ajudar todo mundo! Você não precisa de poderes pra ajudar as pessoas! Você pode ser uma super-heroína se quiser! Segure firme, Candy! Eu? Uma super-heroína? Parados, vilões! Bat Baby está aqui para proteger o Vale da Mamadeira! Por favor, me ajuda aí, vai! Eu vou te salvar, Winnie! Isso nunca teria acontecido com Bat Baby! Nossa missão é proteger todos os bebês! Você será minha ajudante! Você será a Super Winnie! Nós somos as super-heroínas do Vale! Você precisa de alguma ajuda contra os vilões? Olha, na verdade não! Tem certeza? Nenhum vilão está te incomodando hoje? Nenhuma invasão alienígena? Na verdade não! Eu não vi nada! Nem uma mosca! Até mais tarde! Eu tenho que dar banho na Kiri! Não se preocupe! Super-heroínas não desistem facilmente! Você está precisando de super-heroínas? Não! Desculpe! Super-heroínas ao rescate! Não! Selfie com as super-heroínas do Vale! Isso não é tão legal! Socorro, por favor! Preciso de ajuda! Bat Baby pronta pra ajudar! E sua ajudante também! Muito, muito obrigada! Pode me ajudar com este quebra-cabeça? Tenha um bom dia, cidadã! Não dá pra ser uma super-heroína desse jeito! Não são problemas de verdade, Winnie! Eu já sei! Nós vamos criar alguns problemas! Winnie, olha! Como eu fui esquecer a chupeta? O que tem de errado comigo? Eu não consigo achar a chupeta dourada! Nada de pânico! Bat Baby vai encontrar com seus poderes mentais! Eu tô sentindo... Por aqui, vamos ver... Encontrei! Obrigada, Bat Baby! Você é minha heroína! Ah! 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 Tá travada! Bat Baby vai abrir com a super-força! Um... Eu já tô indo! Dois... E... TEM! Obrigada, Bat Baby! E Bat Baby ajudou a Crystal a abrir a porta! E a Candy não conseguia achar... Meu skate! Bat Baby está pronta pra ajudar! Obrigada, Bat Baby! Hum... Hum... Como pode ter tantos problemas de uma hora pra outra? Fique quietinha aí! Bat Baby vai pular com essas molas e te resgatar! E te dou um biscoitinho! Ei! Eu te peguei! Foi você quem causou esses problemas! Eu? Hum... Não, não, não! Eu só ia resgatar ela! Não é, Neide? Neide! Eu não sou o Bat Baby e agora a Neide tá em perigo por minha culpa! Uou! Uou! Oi! Aaaaaaah! Bat Yadas! Aaaaaah! 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 Eu queria ser uma super-heroína! Mas você foi uma super-heroína hoje! Você acabou de salvar a Nendi! Todas são super-heroínas! Magic Team! Uou! Uou! Super-Wendy! E Super-Wene! Iaaaaaah! Uou! Uou! Cry Babies! Cry Babies! Magic Tears! Um mundo pra namizade! E aventuras mágicas! Cry Babies! Presa no jogo! Isso! Bônus! Se eu ganhar, vou pegar o coração com asas. Peraí, deixa eu tentar. Desse jeito não. Pula, pula, agora! Você é tão irritante. E tem mais, o tablet é meu. Bom, então tudo bem, deixa pra lá. Mas depois não vem me perguntar como é que faz pra pegar o coração alado. Oi, Lina. Qual é o problema da Trini? Eu não sei. Ela está indo pra Montanha Fantasy. Vamos atrás dela. Tá bem, vamos lá. Um pequeno passo aqui, um pequeno passo lá. E o portal fantasy vai se revelar. Vou pular bem alto, você vai ver. Osão da escada não vão me arrepender. E o coração com asas eu vou ter. Não, gira o volante. Gira o volante. Espera, eu acho que ela vai dormir antes de acabar de estacionar. Isso! O que foi, Lene? Olha, que engraçado. A Lene fez um jogo onde ela é a personagem principal. Não! Sou eu de verdade! Eu! Isso é incrível! Tá até com a voz dela. Como que ela fez isso? Eu não faço ideia. Mas eu estou presa aqui e não consigo sair. Como é que joga? Eu... Eu estou me mexendo! Quer dizer, você está me mexendo! Uou! Essa é você? É você mesma! Você tem que me mover! Não tem outro jeito! Já entendi! Aperta o botão de pular! Isso é complicado! Esse que é o botão de pular? Não! Pular! Ufa! Uau! O coração com asas! Talvez seja a única saída! Pode deixar comigo! Uau! Ei! Uau! Cuidado! Eu só tenho duas vidas agora! Ah, não! Para! Eu tô ficando cansada! Os jogos nunca cansam! Ah! Pula! Pula! Você não tá cansada? Pula! Eu quero jogar! Bom, você tem que esperar! Você que não me deixou jogar! Ah! Ah! Eu só tenho uma vida agora! Ah! É a sua vez! Não, não! Você joga! Só a Dreamy pode me ajudar agora! Cadê ela? Aqui! O que está acontecendo? Alguém precisa de mim? Dreamy, você tem que me ajudar! Você é a única que joga melhor do que eu nesse jogo! Tá bom, tá bom! Eu estava vendo de tudo lá da Montanha Fantasy! Mas não foi você mesma quem disse que o tablet era seu? E você era a única que podia jogar nele? Foi, foi! Me desculpa! Todo mundo pode jogar se quiser! Mas por favor, me ajuda! Tudo bem! Deixa o número um cuidar disso! E o que foi agora? O tablet não está funcionando! Está bloqueado! A culpa é toda nossa! Faz alguma coisa! Espera! Como você disse que foi parar aí mesmo? Bom, eu acabei entrando em um portal sem perceber enquanto eu dizia... Dizia... Vou pular bem alto, você vai ver! Bem alto, você vai ver! Usando a escada... Usando a escada... Como era mesmo? Ah, é! Verdade! E o coração com asas eu voltei! E o coração com asas eu voltei! Isso! Olha! Ei! Não consigo me mexer! Uau! Mas que grande ideia! Vamos, Dream! Estamos quase lá! Uau! Isso é tão legal! Vamos fazer isso juntas! Vamos pegar o coração com asas! Dream, você ainda está dentro do jogo! Obrigada, Dream! Eu não teria conseguido sem você! Você é a melhor jogadora! Isso é fácil! Eu aprendi com a melhor! Hihihi! Uau! Ah! Ufa! Olha! Um joguinho! Uau! Uau! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! Um mundo com amizade! E aventuras mágicas! Cry Babies! Good night, Connie! Hora de ir pra cama! E fique atenta! Não queremos que aconteça a mesma coisa que aconteceu ontem à noite! Ah! De novo não! Kyuri! Me proteja! Hã? Socorro! O que está acontecendo, Connie? Tem um monstro embaixo da minha cama! É sério! Para com isso, Connie! É sempre a mesma coisa! Tá bom! É a vez de quem? Eu já fiquei ontem! É a vez da Missy agora! Tenho muito o que fazer amanhã! Preciso dormir! Lori! Vai você! Tá bom! Tô indo! Ótimo! Agora é minha vez! Eu não vou dormir nadinha essa noite! Que sorte a minha! É sempre a mesma coisa! A única coisa monstruosa aqui... É esse bolinho! Será que foi o monstro que deixou ele aí? O monstro só existe na sua imaginação! Vamos dormir! Obrigada, Lori! Por ficar aqui comigo! De nada! Agora durma! Connie! Isso não pode continuar assim! Você vai passar a noite sozinha! Mas o monstro... Relaxa! O que você precisa fazer é contar ovelhinhas! E fazer algo que você goste muito! Tipo bolinhos! E rir muito! Ah! Eu vou fazer bolinhos! E se tiver muitos monstros... Connie! O Fantasy chegou! E eles sabem como levar o medo embora! É sério? Como? Com o capacete mágico! Uau! Um capacete fêntese! Uau! Não é um capacete normal! É um objeto mágico que dá coragem... Pra quem colocar ele! Ei, Connie! Ficou muito bem em você! Você fica mais corajosa! É! Você parece uma verdadeira fêntese! Mas não é mágica de verdade, né? Não! Mas olha como ela tá feliz! Vamos ver se finalmente consigo dormir! Caso contrário, os bichinhos vão ter que trabalhar! Uma ovelha! Uma ovelha! Duas ovelhas! Aaaaaaah! Ah! Ah! Eu tenho que fazer bolinhos! Cem ovelhas! Mil ovelhas! Ah! 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 O capacete! Você não vai me pegar! Hum! Que barulho é esse? Nossa, que bagunça! O que você tá fazendo? Estou com a invenção do Sussu! E graças a este pequeno capacete mágico, as sombras sumiram! Temos que te contar uma coisa! O capacete não tem poderes! Você derrotou seus medos sozinha! É sério? Sozinha? Quer dizer... Que eu sou muito corajosa! E quando você é corajosa, os monstros imaginários desaparecem! Obrigada por acreditar em mim! Magic Tier! Uau! Que lindo! Já tô ficando com sono! Ah! Monstros! Monstros! Ah! Ah! Mas monstros não existem! O capacete mágico! Mas você não disse que era falso? Por via das dúvidas, passa pra mim! Ah! Ei! Como acha que elas passaram a noite? Ah! Ei! Vocês não iam me ajudar? Não corram! Contem ovelhas ou sei lá! Tem certeza que estamos seguros aqui? Ah! 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 Eu já disse que monstros não existem! Ah! 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 Uau! Uau! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! O mundo faz amizade! E aventuras mágicas! Cry Babies! A pegadinha! Olhem só o que eu encontrei no rio ontem! E não é a primeira vez! Eles deveriam ter mais cuidado! Isso mesmo! O plástico é muito prejudicial pros rios! Não é possível que todos eles queiram água suja, né? Vamos dar uma boa lição nesses bebês do vale! Hum... Vamos colorir a água com as cores! Isso aí já não é meio exagerado? É! Talvez seja só um pouquinho! Vamos subir e olhar a cara deles com a lupa expiatória! Está bem! Só uma pegadinha! Isso vai ser divertido! Três pulos! Ganhamos! Licença! Olha isso! Eu fiz melhor! Minha vez! Preparados para minha nova invenção? A pedra voadora! Cuidado! Num! O que você fez, Missy? Nada! E por que a água tá roxa? E as bolhas das casas também tão roxas! Vamos até a fonte da chupeta dourada! Hashtag roxo! Hashtag água! Água tá com gosto de sorvete? Tem algo de errado com o nosso mundo! Temos que pedir ajuda dos Fantasy! Coração com asas! Eu quero ir para outro lado! Um pequeno passo aqui! Um pequeno passo lá! E o portal Fantasy vai se revelar! Cadê todo mundo? Deixa eu espiar! Lá está a Lala! Pobre Kate! E olha! O rosto dela tá todo pintado! Eu amei a brincadeira de colorir a água! As Fantasy fizeram isso! Coloriram a água e estão nos espiando com a lupa expiatória! Rindo da gente! Que absurdo! Tirando sarro de nós! Vamos dar o troco! Oiê! A Connie está fazendo bolinhos! Venham para o vale! Eu quero um pouco! Ei! Guarda um pra mim! Eu não posso voar! Onde você vai? Bolinhos na casa da Connie! Agora é a nossa vez de espiar! Vamos ver quem vai rir por último! Elas caíram direitinho! Vamos ver! Aposto que ela está dizendo! Oh! Laranja é minha cor favorita e combina com a cor dos meus olhos! Elas caíram na segunda armadilha! Ah! Eu amei! Eu adoro me parecer como uma uva gigante! Ah! Elas nos pegaram! Ei! Já chega! Vocês coloriram a gente! E vocês coloriram a água! Foi só uma pegadinha! A cor vai desaparecer! Era só pra dar uma lição em vocês! No outro dia, encontramos uma garrafa de plástico no rio! E isso não está certo! Nossa água é importante pro nosso mundo! E precisa de cuidados especiais! Esta é uma responsabilidade de todos nós! Bom, foi uma péssima pegadinha! E nós não jogamos essa garrafa! Bem, mas alguém jogou ela lá! Ah! A garrafa de novo! Não fizemos isso! Fizeram sim! Ei! Esta garrafa é minha! Obrigada por ter encontrado! O vento soprou ela pra bem longe outro dia! A propósito, o que vocês estão celebrando? O que nós estamos celebrando? Uau! O dia das corinhas! Tá bom, tá bom! Desculpa! Pra ser sincera, nós passamos um pouquinho da conta! Mas no final, a pegadinha até que foi engraçada! Vendo se mexe em ti! Uau! Que lindo! Que lindo, lindo! É maravilhoso! Uau! Alguém poderia me explicar o que foi que aconteceu? Bebê Nauta, o bebê de espaço! E foi assim que salvamos a montanha fantasy do gigante super meteorito! Uau! Eu já contei pra vocês como os meteoritos são criados? Tem um conto incrível sobre uma assaltadora fantasy! A fantasy que uma vez tocou numa estrela! E por falar nisso, você sabe quantas estrelas tem lá? Ah, e você sabe como ela fez pra tocar a estrela? Ela pulou tão alto que... E ontem eu descobri o planeta lacrimal! Wendy, para! A gente só quer ouvir histórias interessantes! Um bebê Nauta aterrissou naquele planeta e nunca mais conseguiu voltar! E ele chora lá até hoje! Uau! É mesmo? Isso é verdade? Claro que é verdade! Esse bebê Nauta foi o bebê que viajou sozinho pras estrelas há muito tempo e ficou por lá! O quê? Porque o bebê Nauta não sabia como voltar de lá! O quê? O bebê Nauta ainda tá lá? Sozinho? Ah, isso é tão triste! Eu não consigo tirar o bebê Nauta da minha cabeça! Perdido no espaço, sem ninguém! Como algo assim poderia acontecer com um de nós? Nossa missão é vigiar e proteger! Nós temos que resgatar o bebê Nauta! Isso! Nós vamos pro espaço! Não vejo a hora! Planeta Lacrimal, lá vamos nós! Isso aí! Você está bem? Não podemos ir desse jeito! É muito frio lá em cima e suas asas podem não aguentar! Eu já sei o que fazer! É só pular de uma nuvem sorvete pra outra! Ai! O que estão fazendo? Tentando alcançar o espaço pra resgatar o bebê Nauta! Que bebê? Ah, tá! O bebê Nauta! Vamos saltar bem alto, igual a Saltadora Fantasy! Vamos pro espaço! Vocês vão pro espaço? Vamos! Tá bom! Vocês vão precisar de um radinho! Uhul! Ai! O que foi que eu fiz? Ah! 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 A história do bebê Nauta é mentira! E eu não posso dizer a verdade pra elas agora! Elas vão me odiar! Eu só tava inventando pra chamar a atenção! Uma mentira o Andy inventou! E com o rádio de Missy, a verdade brotou! Sério? Vamos mostrar pra ela o bebê Nauta! Agora os bebês vão ensiná-lo uma lição! E eu vou fazer a minha refeição! Oh! Isso é tão difícil! Da próxima vez, vamos para a sua casa! O que está acontecendo? Olhe e você saberá! Oh! Não é possível! Planeta lacrimal! Não é o planeta onde estava o bebê perdido? Mas que bebê? Ah, tá! Verdade! O bebê Nauta! Então, Jenny e a Jessie viajaram pra lá! Mas como? Saltando o óleo! Eu tenho como falar com elas! Olá, Fantasy! Vocês estão bem? Não! Não podemos voltar! Socorro! Precisamos de ajuda! Ah, o que vamos fazer? Elas queriam salvar o bebê Nauta e agora estão presas lá! Ah, não! Não se preocupem! Eu vou salvar vocês! Winnie, rápido! Minha nave! Não se preocupem! Eu vou cuidar disso! Uau! Eu cheguei! Jenna! Jessie! Onde vocês estão? O bebê Nauta? Mas eu achava que tinha inventado essa história! Bebê Nauta! Eu finalmente encontrei você! Hã? Mas o que vocês estão fazendo aqui? Como chegaram aqui? Você foi enganada! Sabemos que o bebê Nauta não existe! Nós ouvimos vocês pelurradinho! Tem razão! Eu só queria contar pra vocês uma história interessante! Eu sinto muito! É, você errou, mas... É muito ruim contar mentiras! Mas você não hesitou nem um pouco em vir resgatar a gente! Você é uma ótima amiga! Agora você tem uma história incrível pra contar! Magic Tier! Incrível! Aos nossos amigos não devemos mentir! Dizer a verdade é sempre nos divertir! Então o bebê Nauta não é real? A lição já aconteceu e Penji ainda nem percebeu! E foi assim que ele descobriu que o cheiro fedorente estava vindo... Da fralda dele! Da fralda dele! Opa! Recapitulando! Da fralda dele! Você tem um ótimo reflexo! Obrigado! Agora é minha vez! Cuidado! Porque esse monstro super terrível odeia bebês! Eu apresento a vocês a lenda de Narve! Uau! Narve! E com o poder do chifre dourado, o Narve poderia transformar qualquer coisa que ele olhasse em ouro! Ele deve ter olhado para a chupeta dourada! E é por isso que ela é dourada! Isso! E pode tornar minha prancha dourada? Nenhum bebê jamais se atreveu a se aproximar do Narve! Então, eu não tô a fim de saber! Eu te desafio! Eu vou descobrir novas constelações, que são bem menos perigosas! Eu quero tirar fotos! Ei! Desliga o flash! Não dá pra enxergar nada! E quem vai mostrar o caminho pra vocês? Quem poderia? Quem poderia? É isso que eu ganho por abrir a minha boca! O monstro não pode ser tão mal! Você acha que o poder do ouro é real? Não vou encarar nada, mas caso seja verdade... Os óculos de sol do choque! Sim, peguei emprestado! Mas estamos muito perto! Venham comigo! Faz três horas que estamos caminhando e ainda estamos no mesmo lugar! E se voltarmos pra casa? Uma pedra dourada! Isso só pode significar uma coisa! Oh! É a caverna do Narve! Bom, vocês já viram! Vamos para casa antes que ele acorde! Oi, Narve! Nós queremos conhecer você! Você gosta de sorvete? Socorro! Socorro! Ele vai pensar mais gente! Socorro! Pode ser que ele não queria nos transformar em ouro e sim que experimentássemos o sorvete de ouro! Devem ser deliciosos! É uma pena! Fiquei com medo e deixei cair! Não é hora de fotos, Dag! A coisa tá séria! Que tal voltarmos lá e pegar? Eu não vou voltar lá! Ei, você é muito chato! Ah! Narve é um bebê! Assim como a gente! E ele tá sozinho! Pobre Narve! Ele deve ter pensado que não queríamos ser suas amigas! Pobre Narve! Só uma maneira de resolver isso! Recapitulando! Hum! Não tem gosto de nada! Narve! Queremos ser suas amigas! Não tenha medo! Narve! Você quer brincar com a gente? Uau! Eu amei isso! Eu sinto muito mesmo! Todas as coisas que eu olho acabam virando ouro! Até meu animalzinho é uma estátua de ouro agora! Precisamos ajudá-lo! Não se preocupe, Narve! Eu costumava transformar tudo em sorvete! Mas aí, então, eu aprendi a usar o meu poder! Você só precisa de um pouco de treinamento! Ei! Você pode usar os óculos de sol do Shaq pra não ter que cobrir os olhos! Eu quase pintei minhas unhas de ouro! Uau! Tão na moda! Tão estiloso! Eu amei! Que comece o treinamento! Você pode ver esses objetos? Bem, vamos tentar! Devagar! Uau! Isso pode ser um pouco mais difícil do que eu pensava! Hã? Uau! Parece que agora eu posso controlar meu poder! Vamos testar? Termina! Let's go! Não tem gosto de nada! É ótimo poder beber da mamadeira juntos! Sem se preocupar com ninguém se transformando em ouro! Eu sabia que você não odiava bebês! Obrigado por serem minhas amigas, meninas! Golden Magic Cheers! Uau! Que legal! Deixamos dourados! Graças a vocês, eu não vou mais transformar ninguém em ouro! Mesmo assim, pobre Nara! A gente tem que ajudar! Os Cry Bates vão ajudar Nara a voltar à vida! Não percam o próximo episódio! No último episódio, os Cry Bates encontraram Narve, um novo bebê que transforma tudo em ouro! Elas o ajudaram a controlar seus superpoderes! Só temos que resolver um probleminha! A lenda de Narve, parte 2! O bebê fantasy vai dar uma solução pra gente! E Nara não vai mais ser feita de ouro! E vamos poder brincar de novo! É! Você tá indo pro show de mágica? Missy! Ela demora tanto que é até contagioso! A gente vai se atrasar pro show de mágica! Tô indo! Hã? Um bebê novo! Oi, bebês! E ele está segurando uma estátua de ouro! Este é o nosso novo amigo, Narve! E o que ele está segurando não é uma estátua de ouro! O nome dela é Nara e é meu bichinho! Só que um pouquinho do meu superpoder acabou escapando e aí eu transformei ela em ouro! Você pode ajudar, Tina? Claro! Eu vou encontrar a solução! Já que perdemos o show... Você é tão boazinha que me faz até querer te dar um presente, já que gosto de presentear as pessoas! Transformar um mascote douradinho num verdadeiro bichinho! Eu tenho a solução! Mas não vai ser fácil! Vai custar muito caro! Tá tudo bem! Vamos ajudar! Então atenção na letra da minha música! Pra você quebrar o feitiço mágico Você tem que achar a água pura Então afunde três vezes e cante essa canção E bem na última gota d'água A água fará se agravar! Água quente, mágica e pura Refrescante, tão borbulhante Não mergulhe na banheira Com certeza não vai funcionar Fazer furo na areia também não vai funcionar Água quente, mágica e pura Refrescante, tão borbulhante Só um lugar que é mágico E agora eu digo tragicamente O lugar é... Onde, onde? O lugar é... Onde, onde? O lugar é... Onde, onde? 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 Eu não sei! Com uma bola dourada é impossível ver alguma coisa! Como a gente vai saber qual é o lugar mágico agora? Eu já sei! O show de mágica! Já cansei de magia por hoje Com certeza vamos encontrar a solução no livro mágico da Lala O livro mágico é segredo! A Lala nunca vai deixar a gente ver Nunca eu queira pegar ele emprestado, mas... É a única maneira E agora eu vou ler as palavras mágicas Abre a cadabra Palavra encantada Vai se transformar em um sorvete doce Desculpa, Lala É melhor deixar o negócio de transformar em sorvete pra Dreamy Vamos ver se você tem mais sorte agora Com seus truques malucos com cartas Pra esse truque vou precisar de um voluntário Aplausos pra Jessie! Escolhe uma carta Legal! Você poderia ter escolhido outra, mas quis essa Olha só, você gostou? Perfeito! Agora vou colocar um pó mágico nessa cartola E do seu interior vou tirar Jessie? Você pode mostrar pra gente o seu cartão? Uma rosa! Vamos ver o que temos aqui Até a próxima! Obrigada! Eu despedi da Lala com uma calma de calma! Como que ela desapareceu? Mas o que vocês estão fazendo aqui? A gente queria dar uma olhada no seu livro mágico pra ajudar nosso novo amigo Olha, vocês podiam ter me pedido quase arruinar o meu show Ela disse quase Esse livro só tem truques É artista que com sua graça especial Achei! O encantamento só vai dar certo se for feito na água Ai, falta um pedaço da página Onde é que tá? Está presa na bolha O que vamos fazer? Ele transformou a bolha em ouro! O encantamento só vai funcionar se for feito na água No lago arco-íris É, lá vamos nós! Ghost in Magic Team! Uau! Uau! Que jama do rato! Vamos para o lago do arco-íris Ei, aqui diz que... Sobe aí, ladies! Que demais! O lago é protegido por terríveis furacões! Furacões! Continua Cry Babies Cry Babies Magic Tears O mundo da amizade E aventuras mágicas Cry Babies Você se lembra do nosso novo amigo Narve? Tina revelou como transformar seu bichinho de volta Vamos para o lago arco-íris No balão de ar quente Uau! Que divertido! Uau! A lenda de Narve Parte 3 Tripulação! Ponto de emergência! Uau! 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 Fim da viagem! Não foi divertida? Divertida? A gente quase bateu! Estou tonta! Finalmente nós chegamos! Onde ficou o lago? Não chegamos ainda, Tina! O lago arco-íris fica do outro lado da montanha O quê? Água quente, mágica e pura Refressante, tão borbulhante Olha só! De acordo com o meu mapa, estamos perto Só precisamos atravessar aquela caverna Está muito escuro Não consigo ver nada Dreamy, ninguém consegue Hum! Eu tenho uma ideia Uau! Que demais! Venham! Vamos seguir o Rim pra que ninguém se perca Isso aí! Boa ideia! Vamos lá! Água quente, mágica e pura Refressante, tão borbulhante A gente tá caindo! Uau! Neve! Eu amo neve! Que legal! Isso é neve? Que linda! Eu nunca vi neve antes na minha vida Pra que serve? Servem pra bolas de neve! Au! Ei! Olha aí! Eu não me pego! Pega essa! A gente tá numa missão importante Alguns de nós querem ser de novo um animal de estimação real Ah, isso é verdade Pobre Nara Oh-oh! Essa foi a última Água quente, mágica e pura Refressante, tão borbulhante Água quente, mágica e pura Refressante, tão borbulhante Será que vamos chegar algum dia? Eu não quero ficar cantando pra sempre Um perfume de atitude Para que o bom cheiro te ajude Finalmente! Estou tão nervoso Uau! Uau! O Lago Arco-Íris Se lembram da revelação? Nós cantamos alto e tivemos a iluminação Três vezes Nara será submersa Pra que assim, então, a transformação se torne reversa Qual é a graça? Eu não tenho cara de palhaça Como vamos submergir a Nara se o lago está congelado? Congelado? Ai, não! Que legal! Podemos patinar aí! Lady, cuidado! Uau! Como você fez isso? Eu quero tentar! Ah! Ah! Essa é uma dança muito avançada Ainda mais em cima da água congelada Ah! Au! Cuidado, Narvi! O gelo está quebrando! Ah! Ah! Fique parado! Ah! O que vamos fazer? Socorro! O gelo é muito fino nessa parte! Vou cair na água e está congelando! Sai logo daí! Ah! 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 Espera um pouco! Eu tenho uma ideia! Hum! Oh! Oh! E pronto! Ah! Você transformou o gelo em ouro! E não está mais quebrando! Ah! Mas nós continuamos caindo nele! Viva o Narvi! Você está pronto para cantar? Com esse feitiço, boa sorte ele trará! A água fará o seu trabalho! Água quente, mais grívora, Refressante e tão borbulhante! Mais alto! Água quente, mais grívora, Refressante e tão borbulhante! Uau! Que legal! Incrível! Meu Deus! A água está um pouco fria! Precisamos conversar! Com seu poder e meu talento, poderíamos fazer negócios muito bons! Missy! Para de falar de negócios com o Narvi por um segundo! Eu preparei uma festa especial de boas-vindas para ele! Obrigado, bebês! Golden Magic Sears! Uau! Incrível! Pijamas dourados! Narvi e Nara ficaram pra sempre com seus novos amigos no vale! Uau! Sorvete dourado! Delicioso! Muito bom! Não tem gosto de nada, mas fica com a língua amarela! Hehehe! Uau! Uau! Fry Babies! Fry Babies Magic Tears! O mundo faz amizade e aventuras mágicas! Fry Babies! Good Night, Connie! Festa do pijama! Querem vir na minha festa do pijama? Eu quero! Festa do pijama? Vou também! Eu tô dentro! Eu não perderia isso por nada! Já tô lá! Eu também vou! Legal! Tragam seus melhores pijamas! Eu vou usar o meu favorito! Vamos lá! Espera! Lali, você pode arrumar as grilandas! Leni, você organiza o cenário das fotos, tá bem? Lulu, você vai fazer uns colares pro pessoal como presente de boas-vindas! Cutie, você vai ficar responsável pelos bolos! Assim que terminar de checar se os travesseiros estão macios pra guerra de travesseiros! E eu acho que estão, né? Enquanto isso, eu vou procurar a Sasha pra ver se ela quer vir na minha festa! Sasha! Você tá convidada pra minha festa do pijama! Vou usar meu favorito! Tá, mas eu tenho que pintar a casa toda! Se eu acabar rápido, eu apareço lá! Legal! Até mais! Não! Embaixo da escada não! Isso dá azar! Ah! Não existe essa coisa de azar! Viu? Nada acontece! De novo! Viu só? Azar até parece! Tomara que sua festa não seja arruinada! Ah, claro! Minha festa não vai ser arruinada só porque eu passei embaixo da escada! Uau! Que legal! Tá tudo tão bonito! Ah, não! Que desastre! Tudo bem! Nós temos tempo pra arrumar antes que o pessoal chegue! Surpresa! Chegamos um pouco cedo! É que não aguentávamos esperar! A gente pode ver o seu pijama? Ah, agora eu tô indo vestir! Vocês vão amar! Bebês! E agora temos outra surpresa! Vamos começar pelas fotos! Tira uma boa foto! Que azar, Connie! Você precisa de um pouco de... Sorte? Nada de azar! O que vem agora? Caixa de surpresa! Que lindo! Um colar! E os adesivos! Eu adorei! Eles parecem os da Fêntase! Só sobrou mais um! Vamos dividir? Ah, tá tudo bem! Eu posso fazer mais! Me dá sua mão! Ahá! Uau! Bora dançar! É! É azar! Não, não é azar! Que escada? Azar? Connie, o que foi? Ah, nada! Não é nada! Isso é bobagem! Agora vamos começar a contar histórias assustadoras! O bebê abriu a porta e... A mamadeira está bobozinha! Ah, não! Ai, Connie! Você tá com muito azar! Tá bom, tá bom! É azar mesmo! Eu passei embaixo da escada e a Sasha me disse que isso ia me trazer má sorte e arruinar a festa! Mas eu não ouvi! Agora tá dando tudo errado! Olha, eu sei uma maneira de se livrar do azar! Você tem que pular com uma perna pra trás e dizer... Azar! Vai embora agora! Eu já sei! Vamos até a Sasha! Por acaso a escada é dentro da casa? Vamos fazer silêncio! Hum... Tomara que dê certo! Azar! Azar! Vai embora agora! Azar! Vai embora! Hã? Hã? O que tá acontecendo? Me desculpa, Sasha! Você tava certa sobre a escada! Eu tô com azar! Azar? Mas só foi uma piada! Olha, não acontece nada! Todo mundo tem dias bons e dias ruins! Nossa, que pijama legal! Eu queria usar pra minha festa! Mas deu tudo errado! Hã? Mas eu me diverti muito! Eu também! Essa é a melhor festa do pijama que eu já fui! E também teve de tudo! Teve histórias, adesivos, dança, quedas... E colares maravilhosos! Isso que é sorte, Connie! Leite! Chee! Oh! Uau! Isso sim é uma festa do pijama! Ah! Ah! Crybabies! Crybabies! Crybabies Magic Tears! O mundo pra camisade e aventuras mágicas! Crybabies! Crybabies encolheram! Parte 1! Uau! O Megatelescópio Cósmico! É mesmo pra mim? É claro, Andy! Você sabe que eu amo dar presentes! Opa! Pra que serve esse botão? Não! Cuidado, Sasha! É melhor não tocar em nada até terminar de ler as instruções! Hã? Aqui diz que poderia ter efeitos catastróficos! Como uma tempestade de satélites ou tornar a gente muito pequeno como se um buraco negro tivesse engolido a gente! Surpresa! Eu trouxe uns presentes pra vocês! Legal! Que belo dia pra presentes! O que será que é? Ei! Ei! Onde está minha prima favorita? Mua! Levei um tempão pra achar você! Beleza! Aqui vai meu segundo presente! Trazida diretamente do céu, ela é a estrela que mais brilha em toda a galáxia! Estou feliz em apresentar... Estou feliz em apresentar... Daisy, a rainha do pop! E Missou! Minha parceira incrível! Estou em turnê com a Daisy e eu organizo os shows! Precisa de ajuda, Daisy? Não precisa! Eu só estou um pouco tonta por conta das minhas várias viagens! Vou aproveitar o tempo pra descansar! Ah não! Uma tempestade? Agora? Se chover, nós não vamos conseguir ver nada pelo telescópio! Ah! Você lembra da dança sem chuva? Chuva, chuva, vai embora, volte uma outra hora! Chuva, chuva, vai embora, volte uma outra hora! Água é vital para as plantas, para os alimentos e pra todas as coisas a não ser, a não ser para brincar! Chuva, chuva, vai embora e volte uma outra hora! Ei, por que não tá parando? Deixa eu tentar! Nós conseguimos! Bebês, vocês podem me ajudar com minha bagagem? Mas é claro! Você deve estar cansada da viagem! Viajar pelo mundo deve ser tão... Uau, que telescópio legal! Essa aqui é a malinha dela! Que mala mais legal! Olha, um botão! Ups! Pra onde a Daisy foi? Vai ver, ela foi pra casa! Aí! Quem tocou no telescópio? Daisy, você foi para seu berço? Ué, ela também não está aqui! Opa! E agora pra onde elas foram? O que aconteceu? Parece que encolhemos! Alguém tocou no mega telescópio cósmico! Foi eu! Eu não sabia que poderia ser perigoso! E o que vamos fazer agora? Agora! Cuidado! Ei! Onde vocês estão? Que nojo! Missou, você não escovou os dentes? Corre, Daisy! Corre! Missou, me ajuda! Eu acho que eles estão brincando de pique-esconde! Eu vou olhar lá dentro, tá? Onde estão vocês, bebês? Bebês? A gente está aqui! Peguei vocês! Peguei! 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 Você vai esmagar a gente! Eu não consigo parar! Peguei! Alguém me tira daqui! Elas também não estão lá dentro! E se alguma coisa ruim aconteceu com elas? Talvez tenham feito uma viagem no balão de ar quente! E se um furacão veio e deixou todas elas no topo de uma montanha? É melhor eu procurar ajuda. As Fentas vão saber como encontrar elas, com certeza. Um, dois e três. Sopra! Está salva! Uh-oh! Não, não, não! Continua! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! O mundo quer amizade e aventuras mágicas! Cry Babies! Cry Babies encolheram! Parte 2! Eu vi que era um lindo unicórnio com asas de burbão! Socorro! Alguém me ajuda! O que foi? Eu estava testando o mega telescópio com a Wendy quando de repente apareceram a Coali, a Lizzie e a Daisy, a rainha do pop. E mesmo que tivesse trovão, não choveu e tudo estava divertido até que, bum, a Daisy desapareceu! Isso é impossível! Olha, eu entrei em casa pra ver se ela estava lá e quando eu saí de novo, adivinha só, Wendy e Lizzie também tinham desaparecido! E pra onde elas foram? Ufa! Foi quase! Obrigada, Jelly! Bidô! Ah, 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 bidô! Eu tive uma ideia! Elas vão levar a gente pro mundo fantasy! Nós estamos salvos, Daisy! Vamos lá, bebês! Subam aí! Mas esse não é o caminho! Onde vocês estão indo? Ah, não! Ei, bebês! Olhem o que eu achei! O que é isso? É a bolsa da Daisy! Mas tá tão pequena! Cheira queimado! Diz aqui que é muito perigoso usar o telescópio durante um dia de tempestade. Se cair um raio, poderia encolher qualquer coisa em torno dele pro tamanho de um feijão. Hã? Raio? Acho que nossas amigas encolheram! Ah, não! Como vamos encontrar elas? A sorte é que eu tô sempre preparada! Ah! Hã? Que assustador! Vou usar meus superpoderes pra entrar na mente da Wendy! Que estranho! Está tudo escuro! Olha lá, bebê! Mas é claro! Vamos subir na árvore! A gente pode avisar alguns dos bebês lá de cima! Eu tô escutando alguém! É a ela e a pô! Aqui! Nós vamos fazer uma geleia espetacular! Que maças bonitas! A geleia vai ficar deliciosa! Geleia? Aaaaaaah! Sim! Aço! Hã? Hum! Agora que sabemos que elas encolheram, nós só precisamos encontrá-las e reverter o processo! O raio vem por esse lado aqui e vai sair por aqui! Acertando as pequenas bebês e transformando-as de volta ao tamanho normal! Nessie, você poderia usar os seus superpoderes pra que um raio possa cair bem aqui? É claro! Eu posso mudar o tempo! Aaaaaaah! Essa geleia parece delicioso! Aaaaaaah! Grace! Fecha a torneira! A gente não precisa encher isso tudo! Ei, amiga! Nós vamos distribuir cardia no bairro alado? Claro! Que boa ideia! É tudo culpa minha! Eu não devia ter tocado no telescópio! Não! A culpa foi minha por não ter pego o telescópio a tempo! É minha culpa! E eu tava encarregada de cuidar de você! Confie em mim, bebês! Tudo vai ficar bem! You just need to wish it with all your might Sometimes I feel like it touched the sky With my fingertips and fly If it all goes wrong Just trust yourself Oi, bebês! Vocês gostariam de um pouco de torrada com cry jam? Hã? O que foi? Você perdeu a sua chupeta? Cuidado onde pisa! Você pode esmagar suas amigas! Oh! A geleia não está saindo! Alguma coisa pode estar entupindo a torneira! Eu vou checar! Ei! Estamos aqui! Hã? A geleia está cheia de insetos-falantes! Encontramos elas! Bebês! Encontramos vocês! Certo, bebês! Vocês estão prontas? Sim! Bom, vá em frente, Nessie! Lá vai um raio! A gente voltou pro nosso tamanho normal! É! 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 Overcoming danger Daisy! You'll see it is worth the fight Luck is on your side If you trust yourself O presente perfeito! É o meu presente de aniversário? É! Nossa, que lindo! Mas tá um pouquinho sujo! Minha vez! Não, não! É minha vez! Você me pulou! Feliz aniversário, Candy! Ah! Ah! Cadê o sorvete da Candy? Feliz aniversário, Candy! Que delícia! Obrigada, Sasha! Ainda tem mais! Dois presentes! Você é muito generosa! Eu também te trouxe um frisbee, uma saia, um gado e um relógio de cozinha! Ah! Cuidado! Eles estão caindo! Ah! Isso foi demais! Como diz o ditado? Amálise que vem para o bem! Hum? Sasha, você sempre dá muita coisa! Eu amo dar muitos presentes! Bom, isso acabou! Hum, hum! Para o próximo aniversário, a gente pode dar um presente só! Um presente artesanal! Artesanal? Mas eu não sei fazer artesanato! Não! De quem é o próximo aniversário? Meu! 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 Quem teve a brilhante ideia de cavar esse buraco? Eu não paro de cair! Ideias para o presente da Dreamy! Um despertador, um xilofone, um karaoké de sorvete, um robô de guarda-chuvas... Será que eu posso fazer alguma coisa e dar pra mim mesma? A gente tem que ir pra montanha fantasy! Tina, preciso de você! Quem cavou esse buraco? Um presente bonito e feito artesanalmente? Deixa as chupetas pra lá! Eu tenho que resolver isso antes do tempo acabar! Oi! A bola mágica só funciona com Wi-Fi? Tá vendo alguma coisa? Só um momentinho! Eu vou dar um jeitinho! Uou! Que tombou enorme! E a bola parou de funcionar! Desculpe, Sasha! Eu vou voltar pra casa! Grandes problemas, grandes soluções! Primeiro, vamos ver se a Dreamy não está em casa! Usando minhas táticas profissionais de espia! Entrega! Parece que ela ainda não chegou! Vamos procurar dicas na casa dela para acharmos um presente perfeito! Aham! Unicórnios! Será que dá pra colocar um chifre em você? Quem abriu o meu livro? Espero que tenha sido o vento! Mas na dúvida, vamos checar a casa! Você viu alguma coisa, Dreamy? Deve ter sido o vento! Shhh! Eu não vi ninguém lá fora também! Hã? Onde você tá indo? Esta é a última vez que você come sorvete! Agora volta pra cama! Desenhos! 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 Desenhos de unicórnios! Eu gostei deles! Ei! Quem tá aí? Olha aqui! Você definitivamente não vai mais comer sorvete! Pelo menos conseguimos! A gente vai desenhar um lindo unicórnio! É um presente que posso fazer sozinho! Eu já estou cansada de bolas mágicas, presentes artesanais... E este buraco chato, Shai, vai buscar a pá! Vamos terminar isso logo! E então vamos fazer o desenho! Abre seu ouvidinho e presta atenção em mim! Dinheiro não compra isso, então se liga! É bem assim! Esse é meu presente, é pra você reconhecer! Aqui está um rap especialmente pra você! Tica, tica, tica! Uau! Mas que presente original! Obrigado! Só tá faltando o presente da Sasha! Sasha? Eu... Eu ia te dar um lindo desenho, mas... Eu caí no sono! Tá tudo bem! A coisa mais importante é que você veio pra minha... Cuidado com o buraco! Hã? Ei! Foi você que cobriu esse buraco abençoado? Ah... Não foi nada demais! Graças a você, eu não caí de novo! Meu aniversário foi perfeito! Seu presente é maravilhoso! Sério? Magic Tears! Uau! 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 Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! O mundo faz amizade! E aventuras mágicas! Cry Babies! Que bagunça! Atchoo! Tô indo! Oi! Oi, Cristal! A gente veio pegar o pente que te emprestei! Ah, é! O pente! Deve tá por aqui! Ah! O que aconteceu aqui? Que bagunça! Bagunça? Sério? Não é bagunça. Tá organizado do meu jeitinho. Hã? E cadê o meu pente? Com essa bagunça vai ser difícil de achar. Você tem que limpar essa casa. Ah, tá bom. Vocês podem me ajudar? É que eu acho que eu tô meio doente. Por favor. Tá beleza. A gente ajuda. Agora é que eu tô ocupada. Tem coisa mais importante do que o meu pente? Ou do que morar em uma casa arrumada? Tem. A postar corrida com o Shaq no meu snowboard. Tchau. Pra onde ela tá indo com a tábua de passar roupa? A Cristal é um desastre. Olha, eu vou achar o meu pente, mesmo tendo que limpar essa bagunça. Pente, ajuda a gente a limpar a casa da Cristal, por favor? Vamos à faxina. Até que enfim, mas eu não achei meu pente. Fica tranquila. A gente pergunta pra Cristal amanhã. Ela vai ter um treco quando ouvir o que a gente fez na casa dela. Acabei. Oh, espera aí. Tomara que a Cristal tenha achado o meu pente. Oi, Cristal. Você já viu como... Isso não é possível. Eu não entendo como você bagunçou isso tudo tão rápido. É que quando eu espirro... Cristal, você tá sempre doente, mas você tem que organizar isso. É a sua casa. Eu só quero o meu pente. O que tá acontecendo? Lady? Pra onde ela foi? Lady? Lady? Lady, tá me ouvindo? Eu tô bem. Tá tão escuro aqui que eu até cochilei. Lady? Ah, que bom. Mas cadê você? Eu não sei. Eu tô rodeada de lixo. Tá cheio de chupetas. Brinquedos quebrados. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Meu pente! Eu achei meu pente! Mas tá preso! Deixa eu ver se consigo puxar. Lady, não! Não puxa! Ou tudo isso aqui vai desabar. Agora já foi. Eu já consegui e nada aconteceu. Uma parede de meias perdidas vai cair em mim. Você viu uma com flocos de neve? Faz um tempão que eu não vejo isso. Bebês, isso tá ficando sério. Por favor, me tirem daqui. Tá ficando bem apertado. Socorro! Lady, procura alguma coisa pra segurar as paredes. Olha! Meu snowboard apareceu. Eu vou buscar ajuda. Não se preocupa, Lady. Eu tô indo te ajudar. Obrigada, Cristal. Pendi! Você tem que me ajudar. Nós temos que arrumar a casa da Cristal bem rápido. De novo? Mas eu já arrumei. Au! 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 Candy! Por favor, me ajude. A casa da Cristal tá um desastre. Não! Eu ainda estou esperando ela encontrar a coroa que dei pra ela. Ih, os meus óculos de aviador! Por favor, alguém me ajude. A Lady está enterrada no desastre da Cristal. Não se preocupa. Vamos ajudar você. Oi, bebê. Eu sei. E prometo ser mais organizada. Mas temos que tirar a Lady de lá. as paredes estão se fechando e o pior de tudo é o cheiro de chulé. Oi, Cristal. Ontem você deixou a sua tábua de passar na minha casa. Ah, nossa! Que doideira, amigas! Bom, eu vou dar um fora daqui. Cristal, na próxima vez use o seu snowboard. É bem melhor. É isso! O snowboard! Lulu, eu te amo. Você pode ficar com todos os meus perfumes. Uhul! Ah! 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 Obrigada! Vocês me salvaram! Olha só o que eu achei lá embaixo. Minha tiara! Desculpe, Lady. A verdade é que eu sou mesmo desastrada. Exceto quando você faz snowboard com uma tábua de passar. Smashing Tear! Que demais! Parece que a Magic Tear não funcionou. Tá do mesmo jeito. Cristal, funcionou sim. Vai, pode começar já. Sério mesmo? Vocês não vão me ajudar? Hahaha! Ainda com você? Mutta,roots autres! Lauren! De fato! Eologie! P monitoring! Täh! T valores! T超! T bomba! Tرة! Tеров! Tulous! T nive! T Dinner! Legenda Adriana Zanotto